Olá, bom dia, eu sou Daniela Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 30 de junho. A liberação de recursos para a ajuda do Governo Federal ao Rio de Janeiro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, esse apoio financeiro vai ser de R$ 2,9 bilhões para ajudar com despesas em segurança pública no estado do Rio de Janeiro em função dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A medida provisória, como você falou, que determina a abertura desse crédito orçamentário para essa finalidade, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, o que permite que a União faça o repasse desses recursos. A decisão do Governo Federal de dar esse apoio ao estado do Rio de Janeiro foi tomada depois que o estado decretou situação de calamidade pública em função da crise financeira. Segundo o Governo Federal, com essa verba também vai ser possível que o estado remaneje recursos próprios do orçamento de segurança para serem usados em outras áreas. Bom, Daniela, aqui no Palácio do Planalto, hoje o presidente em exercício Michel Temer tem uma reunião com representantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, uma entidade que reúne mais de 2.300 associações e que tem mais de 2 milhões de empresários filiados em todo o país. Esse, por enquanto, é o único compromisso previsto na agenda de hoje do presidente em exercício Michel Temer. E ontem, Daniela, quarta-feira, a gente lembra aí, o Governo Federal anunciou um aumento de 12,5% no valor médio pago aos beneficiários do programa Bolsa Família. O presidente em exercício Michel Temer, que participou desse anúncio, dessa cerimônia de anúncio de reajuste no programa Bolsa Família, destacou a importância do programa, mas ressaltou que a geração de emprego é o melhor programa social. Com a medida, o valor médio pago às famílias passa de R$ 162 para R$ 182,31. O percentual está acima da inflação dos últimos 12 meses e também é maior que os 9% de reajuste anunciados no início de maio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o aumento é importante para recuperar o poder de compra dos beneficiários. Esse programa não tinha reajuste há dois anos. Portanto, com a inflação que ocorreu nesses dois anos, o poder de compra das famílias que estavam na linha da pobreza extrema caiu. É possível que muitas famílias, mesmo recebendo o Bolsa Família, estejam abaixo, hoje, da linha da pobreza extrema. O programa Bolsa Família contemplou, só no último mês, cerca de 14 milhões de famílias brasileiras em todo o país. O valor reajustado será pago já a partir do próximo dia 18, quando começam a ser feitos os pagamentos dos benefícios da Folha de Julho. O impacto é estimado em cerca de R$ 2,1 bilhões por ano e, segundo o governo, o aumento está previsto na meta fiscal para 2016. A questão social não é responsável pelos desajustes fiscais, nem pelas questões da economia brasileira, mas ela é parte integrante da solução. O presidente tem dito que a diminuição da pobreza e da desigualdade depende do desenvolvimento econômico, que vai distribuir, certamente vai desenvolver o país, distribuir melhor a riqueza. O governo também aumentou a linha de corte, que define quando as famílias estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, o que, na prática, faz com que mais pessoas de baixa renda estejam habilitadas para participar do programa. Passam a serem enquadradas, como em situação de extrema pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa, em vez dos R$ 77,00 definidos anteriormente. E serão consideradas, como em situação de pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa, cerca de 10% a mais que os R$ 154,00 que estavam em vigor. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o desenvolvimento social é fundamental para o país e afirmou que o governo atua para melhorar as condições de vida dos brasileiros ao longo do tempo e garantir a ampliação do emprego no país. O primeiro direito social é o direito ao emprego, porque é exatamente quando o cidadão está empregado que ele se sente participante da cidadania. Enquanto houver a extrema pobreza, é preciso ter programas desta natureza. Mas o nosso viso, o nosso objetivo, disse bem o Osmar, é exatamente num dado momento, talvez ser desnecessário o Bolsa Família. Esta é a nossa intenção. Bom, e além do reajuste no programa Bolsa Família, ontem também foi anunciada a liberação de mais recursos para a educação. São mais de R$ 740 milhões. O dinheiro vai para a educação básica dos estados e municípios e deve ser usado na manutenção e melhorias nas escolas públicas de 1.200 cidades. Os mais de R$ 740 milhões serão investidos em obras em escolas e creches que estavam paralisadas. Parte dos recursos será liberada pelo programa Dinheiro Direto na Escola, mas em uma modalidade nova, em que os gestores terão acesso aos repasses de maneira mais simples. A direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção e pequenas benfeitorias nas unidades educacionais possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. Outros R$ 10 milhões vão ser repassados para uma parceria com a Universidade de Brasília. A meta é financiar a agenda de discussão da Base Nacional Comum Curricular. Uma base bem focada, bem construída tecnicamente, transformará de forma significativa a qualidade da educação em nosso país. O presidente em exercício, Michel Temer, explicou que os recursos liberados já estavam previstos e que é importante investir em educação e manter programas que têm tido resultados positivos. No Brasil, muitos têm a mania de achar que se um governo sucede outro, tem que desmoralizar e desprezar tudo aquilo que deu certo no governo passado. Ao contrário, nós temos uma concepção cívica, uma concepção administrativa, que é revelar os programas que deram certo devem continuar. Uma vacina experimental contra o vírus Zika, desenvolvida por pesquisadores brasileiros e norte-americanos, foi testada com sucesso em camundongos. A vacina deu aos animais 100% de proteção. Depois de vacinados, os camundongos foram infectados e não apresentaram vírus. Os resultados foram publicados na revista Nature e, segundo os autores, a produção de uma vacina para humanos está no caminho certo. A confiança na economia cresce. A afirmação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi feita depois de um evento sobre a administração pública aqui em Brasília. O ministro afirmou ainda que vai enviar ao Congresso Nacional, na próxima semana, a revisão da meta fiscal para 2017. Henrique Meirelles fez um balanço da situação econômica brasileira e reafirmou que a retomada do crescimento depende do controle do gasto público, já que as despesas estão maiores do que a arrecadação. Para Meirelles, uma das soluções para equilibrar esta conta é a aprovação da PEC que estabelece um teto para os gastos públicos. Tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia passe a cair e, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida caia. Henrique Meirelles ainda falou que deve entregar ao Congresso, na próxima semana, uma estimativa para o resultado primário de 2017, que provavelmente ainda não terá um saldo positivo. Segundo ele, a aposta do governo em revelar a atual situação econômica e o envio de medidas para diminuir o déficit já vem mostrando resultados, como a retomada da confiança. Hoje nós já tivemos uma reversão, já está crescendo e isso é muito importante. Isso mostra que estamos na direção certa, vamos persistir e temos segurança. Aqui com isso, no devido tempo, a economia vai voltar a crescer, voltando a crescer aumenta sim a arrecadação. E termina hoje o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP. Segundo o último balanço do Ministério do Trabalho, 1 milhão e 300 mil trabalhadores ainda não sacaram benefício. Até agora, 18 bilhões e 300 milhões de reais foram pagos para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo as pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente, na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto